Ô, cuida pra cá, esse maldito baixo, caralho, bagulho meu, silêncio, agora entra com a voz, entra direto assim, então são, 1, 2, 3, 4 3, 4, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 6, 5, 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Yeah, 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 yeah Oh, let's go Oh, let's go Oh, let's go